Oi, gente! Meu nome é Thayna Couto e hoje eu vou ensinar pra vocês como remover o fundo das suas fotos utilizando o Canva. É muito simples, com poucos cliques você consegue remover o fundo das suas fotos no Canva e de uma maneira muito profissional, tá? Eu, por exemplo, já utilizei o Photoshop por muitos anos, utilizo até hoje, inclusive, só que pra poder remover o fundo lá é muito cansativo, demora bastante, e hoje em dia o Canva tem esse recurso da gente remover o fundo da nossa foto de forma super simples, super rápida, tá? Porém, é um recurso que está disponível somente para quem utiliza o Canva Pro. Se você não utiliza o Canva Pro, eu já gravei um tutorial ensinando a remover o fundo da sua foto por um outro site. Vou deixar esse tutorial linkado aqui nos cards pra vocês, tá? E bom, se você quer aprender, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha ele com alguém que vai gostar desse conteúdo e me segue no Insta, arroba Epifania MKT. E sem mais delongas, vamos ao tutorial. Eu vou fazer aqui com o meu celular, mas se você quiser, pode fazer pelo computador também, ok? Vou entrar aqui no aplicativo do Canva. Aqui na página inicial, eu vou arrastar pro lado e vou clicar em post para Instagram. Pode ser em qualquer formato que você quiser, tá? Aqui eu vou utilizar esse formato de post para Instagram, em branco. Agora, basicamente, é só a gente escolher a foto que a gente quer remover o fundo. Vou vir aqui em Uploads. Se você quiser, você pode clicar aqui em Fazer Upload e selecionar a sua foto. Eu já tenho uma aqui, vou utilizar ela, que é essa foto minha. Vou aumentar aqui o tamanho dela, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho a altura. Desse jeitinho aqui. Agora, é muito simples. Basta clicar em Efeitos, Removedor de Fundo. E aí, a gente vai aguardar poucos segundos que ele já vai remover o fundo, ó. Aqui já foi removido, vou fechar. Prontinho, a foto já está sem fundo. E aí, eu poderia colocar uma outra cor. Então, vou clicar nesse quadrado branco. Vou vir aqui em Cor e vou selecionar, por exemplo, esse roxo. Poderia colocar o roxo, o rosa, o azul, o laranja, ó. Posso colocar a cor que eu quiser. É muito simples, é bem fácil de fazer. Eu poderia colocar também uma outra imagem, tá? Então, ó, com esse fundo selecionado, vou clicar em Substituir. Vou vir em Fotos. Vou pesquisar, por exemplo, por Background. Ó, vou selecionar uma foto de fundo pra poder colocar. Deixa eu ver uma legal. Ó, vou selecionar esse fundo rosa aqui, que é gratuito. Tá vendo como é que ficou legal? Eu posso clicar em cima da minha imagem, aumentar o tamanho dela, centralizar, colocar no cantinho, enfim. O que eu quiser fazer, eu posso. E consigo mudar essa imagem de fundo. Vamos ver uma outra imagem também, pra gente testar imagens diferentes. Ó, esse rosa. Olha como é que fica legal. Só que esse aqui, ele é pró. Deixa eu ver um outro fundo gratuito. Esse azul aqui. Olha que legal, fica bem bonito, né? Então, você pode brincar bastante com isso, colocar a cor que você quiser, o fundo que você quiser. É bem simples, é bem fácil de fazer, tá? Vou deixar esse fundo aqui laranja pra gente fazer uma outra edição. Vou arrastar aqui pro lado, vou vir em mais, uploads, e aí eu vou selecionar uma outra foto que tenha mais elementos no fundo. Vou pegar, por exemplo, essa foto aqui do meu marido. Ó, essa foto aqui, ela tem mais elementos, né? Uma foto com fundo chapado, igual era a minha, né? Que tinha um fundo roxo. Então, essa aqui é um pouquinho mais complicada, digamos assim. Então, ó, vou centralizar a foto, vou diminuir um pouquinho o tamanho dela. Tô diminuindo assim, porque eu quero, tá, gente? Não é uma regra, não. Ó, prontinho. Efeitos. Removedor de fundo. E aí, vocês vão ver como fica perfeito. Às vezes, dá algumas falhas, tá, gente? Mas, assim, são falhas mínimas e é bem difícil acontecer. Mas, pode ser que aconteça. Então, acho bom deixar avisado pra vocês. Ó, esse aqui já removeu o fundo e ficou perfeito, como vocês podem ver. Tá? Vou diminuir aqui um pouquinho a largura, né? Ó, pra gente conseguir mudar a cor de fundo. Prontinho. Ó, removeu o fundo e ficou ótimo. Poderia colocar uma outra cor, a cor que eu quisesse. Ó, esse fundo azul aqui ia ficar bem legal, combina. Tá vendo? Ó, poderia mudar a cor. E posso também colocar uma foto. Venho em substituir, fotos. E aí, vou selecionar uma outra. Deixa eu ver aqui um fundo. Vou colocar assim, places. Só pra gente pegar um fundo bonito, ó. Esse daqui. Poderia colocar a minha imagem num fundo assim, sabe? Substituir. Vamos ver outro. Que vai ficar legal. Você vai fazer uns testes pra ver o que funciona, o que não funciona. Ó, aqui ficou bonito. Se você quiser, você pode colocar uma cor de fundo e colocar na sua foto de perfil do Instagram. Hoje em dia, bomba isso, né? As pessoas adoram colocar uma foto com fundo colorido no perfil do Instagram. Ó, vou colocar essa daqui. Vou deixar essa foto de fundo. Então, a gente pode brincar bastante com isso. Aqui eu peguei fotos minhas mesmo, mas eu poderia selecionar uma foto do próprio Canva. Vou vir aqui em mais. Em fotos mesmo, eu vou pesquisar, por exemplo, por mulher. Aí, eu gosto de pesquisar em inglês, porque os resultados costumam ser melhores. Ó, vou pegar essa foto aqui, por exemplo. Que é uma foto do Canva. Vou vir em efeitos, removedor de fundo. Não precisa ser necessariamente uma foto sua. Suponhamos que você queira fazer uma arte com fotos de outras pessoas. Você pode utilizar esse removedor de fundo do Canva, tá? Ó, prontinho. Já removeu aqui o fundo. Olha como é que ficou legal. Vou aumentar o tamanho. Deixa eu diminuir a largura, né? Ó, prontinho. Vou aumentar aqui o tamanho. Posso colocar aqui no cantinho, desse lado de cá. Aí, eu poderia escrever alguma coisa aqui do lado. Vou deixar assim, que eu acho que ficou melhor. E, ó, já tenho aqui uma imagem sem o fundo. Eu poderia mudar também a cor de fundo. Colocar qualquer cor que eu ache legal. Ó, um marrom. Ó, fica bem interessante. Vou deixar esse amarelo aqui. E uma coisa bem legal que você pode fazer é o seguinte. Vou clicar aqui em cima dessa imagem. Vou vir em efeitos. Vou arrastar pro lado até chegar aqui em sombras. Vou selecionar os sombras. E aí, eu posso colocar um efeito sombreado que fica bem bonito, ó. Brilhante, por exemplo. Tá vendo que fica com esse efeito sombreado? A foto diminuiu o tamanho, tá? Mas depois é só aumentar novamente. Eu gosto muito desse efeito de projetada. Tem uma sombra aí de fundo. Vou clicar aqui em cima dela. Eu posso aumentar a distância. Ou eu posso diminuir. Posso mexer no ângulo. Ó. Posso colocar menos transparência ou mais transparência. Vou deixar assim, ó. Prontinho. Deixa eu fechar aqui. Ó. E aí, eu vou aumentar o tamanho de novo. Prontinho. Agora, eu tenho uma foto que tem esse efeito sombreado. E eu posso fazer isso com todas as fotos, tá? Essa daqui também eu poderia fazer. Vira em efeitos. Arrasto pro lado. Sombras. Vou colocar a brilhante nessa daqui, ó. Já tá com essa sombra. Vou clicar aqui em cima dela. Vou aumentar o tamanho. Só pra vocês verem melhor. Ó. E prontinho. E vou aumentar o tamanho. Ó. Tenho agora esse efeito sombreado. Fica bem legal também, né? Então, assim, gente. É bem simples. É bem fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham aprendido. Que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo que eu vou te responder. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link pra você conhecer o meu pacote de templates do Canva. Que é um pacote com mais de 100 artes pro feed, mais de 40 artes pra stories. Tem cartão de visita digital, tem post em carrossel. Todas as informações sobre esse pacote estão na descrição desse vídeo. Então, clica no link pra você conferir. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E é isso. Amanhã tem vídeo novo no canal. Eu espero você aqui. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.